E a gente ama trabalhar com café, a gente não vê fazendo outra coisa a não ser fazendo isso. Nossa, isso é o reconhecimento do nosso trabalho, né? O trabalho árduo que a gente faz e ir ali catando grão a grão do pé de café, né? E conseguir fazer um café assim tão bom para ganhar em primeiro lugar o concurso, né? Nossa, é muita satisfação. E agregando valor ao nosso produto também, nossa, é demais. Então, a gente fazia, agora basteu um árduo químico e ia experimentando, né? Daí quando apareceu na Rodrigues, eles começaram a lançar esse multe, trouxeram o multe para cá. E a gente começou experimentando, né? Fizemos um talhão e depois, aí tomou aumentando. E agora fazendo o número total, né? Nossa, o tempo que a gente gastava, né? Passando o outro árduo, era muito. Embaixo de chuva, lá jogando a dúvida, agora não, né? A gente pode jogar ele com o tempo muito e depois, né? Ele vai fazendo efeito durante muito tempo, né? Então, isso é muito bom. Melhorou bastante, né? O lixo do pé de café, os frutos, né? São maiores, eles são mais doces, mais pesados, né? A gente, na própria torre do café, a gente sente o café mais pesado. Então, mudou muito, muito bom mesmo. Então, mudou muito, muito bom. Então, mudou muito, muito bom. E aí, vamos lá.